Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Uji, do canal do Uji, e hoje finalmente vim trazer esse tutorial de como criar conta no Pokémon Tiranossar ou Pokémon de mundo aberto, esse daí do celular que ele está em chinês ou japonês, se eu não me engano, e você tem que entrar na conta do 9games e depois entrar no jogo, então é um tutorial básico, rápido aí. Então eu demorei bastante pra trazer, mas tá aí agora pra conseguir trazer o vídeo, ok? Espero que não tenha demorado tanto assim, né? Mas é isso, e eu queria agradecer muito, queria agradecer muito a todos aí que assistiu o vídeo, que curtiu aí, que realmente queria ver aí como criar conta, e passou do que eu imaginava, tipo, eu pedi 30 likes, né? Tipo, baixo, um canal pequeno, né? E acabou aí, eu acho que deve estar em 100 agora curtidos, antes estava 98 que eu vi, agora nesse que eu estou gravando esse vídeo pode ter aumentado ou não, mas estava 98, e quero agradecer a todos. Então, sem mais delongas, bora lá! Vamos ver aí como que faz esse tutorial assim, rápido, ok? Bom, vocês vão pegar, abrir o aplicativo 9games. Entrando aí no aplicativo, vocês vão esperar carregar, claro. Vocês vão pegar, depois que o aplicativo abriu aí, vai naquele hominho ali embaixo, e vai clicar nele pra ir pra próxima etapa. Bom, ali em cima onde vocês estão vendo o número de D, vocês vão clicar lá. Esperar carregar aí, demora um pouquinho, dependendo da internet. Hoje a minha tá uma beleza. Bom, vocês vão clicar, clicar bem logo ali, ó. Do lado de onde estão os números de, de, da ID ali, ó. Bem do lado vocês vão clicar, e vocês vão aí na data de aniversário e vai mudar, gente. Vocês vão mudar a data de aniversário aí. Coloca uma data que seja maior de 18 anos. Porque se for menor, vocês vão conseguir jogar apenas por uma hora, ok? Então, deixa aí acima de 18, beleza? Feito isso, vocês fecham o 9games e abrem o jogo. Então, clica no laranja, vai clicar no laranja de novo, pra fazer a ligação da 9games com o jogo. E com isso o jogo vai abrir. E aí vocês vão clicar em preto, vão clicar em laranja, ok? E nesse vocês vão clicar no laranja. Bom, tudo certo. Agora é só vocês para o jogo carregar. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu demorei pra trazer, mas eu acabei trazendo. Beleza, agora... Bom, agora sobrou um tempo, né? Infelizmente com tudo isso que tá acontecendo aí. Mas, bom, pensando positivo e fazendo tudo certinho. Com certeza, tudo vai voltar ao normal aí, vai se normalizar. E é isso. Bom, gente, se vocês gostaram do vídeo, então não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, comentar. Vai ajudar muito. Vai ajudar muito mesmo. E muito obrigado de novo por todos aí que curtiram aí. Era só 30 likes a meta e chegou tipo a 98. Acho que agora já deve estar 100 pelo tempo que eu tô fazendo o vídeo. Então eu quero agradecer muito a todos vocês aí. Essa força aí. E é isso, galera. Falou, um grande abraço.